Gente, eu ganhei um convite, mano, do Neymar, pra ir assistir a NBA junto com ele e os amigos dele, lá em Miami. Faltava tipo um ou dois dias da nossa viagem, a gente ia passar em Portugal, não tava ainda com a passagem e tudo mais, falei com os meninos, pô, é o Neymar, consigo ir ou não? Não, todo mundo... Aí todo mundo na hora falou, todo mundo falou na hora. Vai. Vai, 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 você vai pra NBA com o Neymar e ainda vai conhecer os caras todos da NBA, e pá, vai ser bagulho zica, fui. 24 horas eu deixei o Marco, Boca, Mau Mau e Cabritos. Vai lá, não se preocupa, a gente aqui tá de boa, porra, tamo na Europa, fica de boa, viado. Eu deixei hotel, dei pro Marco, o quê? Foi 3 mil reais pra ele comprar dinheiro lá a milhão. 3 mil reais? Você me deu 5, mandou errado então. 5? Vem saber, foi 5 mesmo? Falei 5 mil reais pra ele pagar tudo pros moleques, tá ligado? Deixei eles com hotel, aí do nada, eu tô lá em Miami, meu nome é sai, Marco, tô vendo você ir na porra do aeroporto o dia inteiro, que porra é essa, ele? Ah, cuzão, tô procurando hotel o dia inteiro, não sei o quê. Aí o Boca, ô cuzão, nem fala comigo, papo reto, não sei o quê. Aí o que que houve, mano? Qual foi? Aí o Boca, a gente tá 7 horas no aeroporto, não acha hotel. Eu falei, ué, tem hotel aqui, por que que cês não me ligaram? Eu mandei, já tava no grupo. Marco não me ligou, os cara tinham hotel pago, gastei 1.500 euros pra eles não usar o hotel. Cuzão, eu juro. Pra eles não usar o hotel. Eu juro, eu juro. Eles não usaram o hotel.